E aí, DJ? E aí? 10 horas? 10 e 10, né? Eu tô tranquilo agora, tô esperando o Patito Olha lá, olha lá Olha quem tá ligado É... Com fome, né, cara? Patito! Tá, beleza Então, moçada, é isso aí Entendeu? De uma vez, mano De uma vez E aí? Aí não é isso Frango mesmo? Não, rangão aqui, ó Comer em China Town Pô, de China é so barra, né? Olha, meu amigo! A senhora do lado tem hambre Um... Um... Uh... Ah... Uh... Que legal foi isso Essas tracou por CD? Vamos amanhã para a Puxa Nova. Ah, Puxa Nova. E eu volto, sábado tem festa. Vamos. E mais? Vamos. Sábado tem festa em Coromá. Ele vai para outra cidade. Karaoke VIP. Que hora fica? Sim. Uma hora? Dois e meia. Dois e meia. E até que hora vai? Até lá seis. Até lá seis? Normal? Normal não. Só que lá é a gente mais cedo. Que hora vai ter que me Eu gostei de fazer isso E o time até a gente Eu gostei de fazer isso Um cabelo é só rodar Principalmente desde o Brasil Esta noite Presentando o evento Favali Vemos o evento Juntos de 해서 Eu sou o Jadier Martinho Espinoza, para todos vocês, Alex Walsh, bem-vindos a vocês! Eu sou o Jadier Martinho Espinoza. 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 Eu sou o Jadier Martinho Espinoza.